Bom dia pessoal, quase meio dia já né, 11h20, dia 5 de setembro de 2014, estamos aqui no estado de Goiás Acabei de passar por Anápolis ali, aqui no município de Teresópolis, passando pela BR-060 Passar pelo trecho urbano aqui de Teresópolis É tudo 40 por hora aí ó, cheio de barraquinha aí pra vender fruta, vender essas coisas aí que viraram de estrada aí Goiaba, Laranja, tá tudo vazio aí, não sei não se eles não vão mandar tirar esses troços aí Estão abandonados, esses barracas aí Eu acho que a concessionária da rodovia já tá tirando o pessoal aqui Porque é muito arriscado, os caras param o carro aí, daí sai de qualquer jeito, é bem complicado Tá 30 graus, tá bem calor, bastante calor, a sensação térmica bem mais quente Eu não sei porque esse negócio meio que tá vendendo em saco, parece uns QI mas não é rapaz É uma lavagem grande, não sei porque é não, tá cheio aí pra vender Uns gominhos assim estranhos Um monteio, não sei se é igual a castanha, o que que é, não sei não Mas são uns gominhos assim, uns negocinhos Veja o biticaba, veja o biticaba cara, tá louco Não, tá muito caro, muito caro E eles são espertos rapaz, você pode ver ontem, antes de ontem né, que eu tava vindo pra cá e comprei o biticaba Os jaguarados, eles põem as bem bonitonas assim por cima, assim ó Você olha assim umas baitas, umas... De umas... Cabo de cabona aí, aí você olha por baixo de umas... Umas ervilhazinhas desse tamanho assim ó São jaguarados, estrada, malandragem Tem que pegar e... você descer lá e você é escolhido Não, eu poupa, eu quero escolher, eu quero só essas grandonas aqui Ah, então tá bom, tchau, não quero E rapaz, estrada é cheia de malandragem, velho É igual se vai passar lá pro litoral de Santa Catarina, lá é camarão Põe meia dúzia de camarão por cima, assim numa caixa de socorro Que coisa mais linda muito Você compra, vira num pacote que é tudo Os grilos desse tamanho assim por baixo Que lugar assim? Ó, faz o seguinte né pô Pegando, nós temos um pequenininho aqui que é tanto, que é 5 e temos um grande que é 10 Qual que você quer? Pô, do meio de malandragem Ah, vende, vende assim né Igual, tem um tamanho médio que é 10 Esse grandão aqui é 15 Esse vem pequenininho assim, qual que o senhor quer? Ah, eu quero pequeno, quero pequeno Aí o cara vê a condição do bolso de cada um Agora não quer dar uma desperta ali, botar o direito por cima E o miudinho por baixo ali e ó, na cabeça Não, não dá certo não A dor de cabeça já tá passando, pô O meu remédio já tá passando Não sei não, eu acho que é essas comidas da estrada Igual o Mário Rodrigues falou viu Às vezes você come uma comida meio ruim aí, pastel Essas comidas lá né, que cê não vê o que tem aí Vai pro estômago que faz mal, né Cuida da dor de cabeça Procuro muito, sou muito seletivo aí pra comida de estrada aí Mas, às vezes tem hora que cê não vê aí e dá esses vió Nesse rio aí, ó, esse lago Cês tão vendo aí, ó É uma represa de contenção de água aí Pra que fornece água aí pra Goiânia Pra Anápolis também, acredito eu É um reservatório de abastecimento público aí No meio do Cerrado aí Então é daqui, é um trecho de sete quilômetros aí De retenção de água Onde é o abastecimento de água aí pra cidade de Goiânia aí É feito tudo por essa Por essa retenção de reservatório de água aí É um ribeirão que foi represado pra fazer um reservatório Que a velocidade nesse trecho de reservatório de água é de 80 km por hora Você pode passar aí cheio de radares Fiscalização eletrônica Também não sei se pode pescar Acredito que não, né? Porque se tratar de um reservatório Ah, mas com certeza alguém pesca aí de noite Descordido, alguma coisa Se é que não pode Tá bom, galera? Tamo aí já quase chegando em Goiânia Passando aqui pelo reservatório BR-060 aqui No sentido São Paulo Fica o registro aí então, galera Um abraço, tudo de bom Tchau 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 Tchau